Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turcoglu, uma das atrizes mais populares do mundo das revistas, foi hospitalizada porque não suportava o estresse que sofria. O estado de saúde de Sila Turcoglu foi recebido com preocupação pelos fãs e seguidores da revista. Aqui estão os detalhes. A repentina hospitalização da famosa atriz Sila Turcoglu teve um efeito chocante no mundo das revistas. Detalhes sobre o estado de saúde de Sila Turcoglu tornaram-se objeto de curiosidade. O intenso ritmo de trabalho de Sila Turcoglu e o seu constante envolvimento na agenda dos tabuloides sugerem que ele está numa difícil batalha contra o estresse. Os esforços de Sila Turcoglu para proteger a sua saúde nestas condições difíceis são apreciados pelos seus fãs. No primeiro depoimento da representante Sila Turcoglu, consta que o jogador foi ao hospital para ser examinado devido ao intenso estresse. A equipe médica estaria avaliando a situação. Depois que a notícia foi divulgada, mensagens de apoio a Sila Turcoglu surgiram nas redes sociais. Com a hashtag Números que me isolçam Sila, os fãs tentaram animar a atriz transmitindo seus desejos de melhora para Sila Turcoglu. Muitos nomes do mundo das revistas compartilharam sua preocupação com a saúde de Sila Turcoglu e desejam sua recuperação. Mensagens de apoio foram compartilhadas em diversas plataformas para encorajar Sila Turcoglu. Os métodos de Sila Turcoglu para lidar com o estresse deixaram sua marca na agenda da revista. Especulações sobre o estilo de vida do ator trouxeram em pauta a busca por formas mais saudáveis de combater o estresse. De acordo com as últimas atualizações, o estado de saúde de Sila Turcoglu está estável. A sua admissão no hospital para monitorização contínua faz parte de um processo cuidadosamente seguido pelos profissionais de saúde. Mais informações são esperadas nos próximos dias no mundo das revistas sobre o processo de recuperação de Sila Turcoglu. Tchau!